Senhor, eu quero obedecer a Tua voz Lembra Teu Espírito sobre todos nós Senhor, eu quero mergulhar Me comprometer Ter a intimidade Teu coração derrama em nós Tua unção Derrama Teu amor aqui Derrama Teu amor aqui Vai chover sobre nós água viva Derrama Teu amor aqui Derrama Teu amor aqui Vai chover sobre nós água viva Do igreja renovada O Santo Reunido Derrama Teu Espírito Derrama Teu Espírito Derrama Teu Espírito Derrama Teu Espírito